Magalhães dos Teclados Vem comigo assim Especial Com saudade De beijar você pode fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Lá pra ver de longe o teu olhar Não importa o que vai acontecer O desejo que eu tô de você No meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada No meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada Sentada nada Tua sentada Então sentada nada Então sentada nada No meu colinho Ao vivo Pra moçada Cuxinha Vem pra falar na praia Cuxinha comigo Abração especial A toda manzana Do marmelo Cuxinha comigo Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Lá pra ver de longe o teu olhar Não importa o que vai acontecer O desejo que eu tô de você No meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada No meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada No meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada No meu colinho Magalhães dos Teclados Eita menino Mais um sucesso novo pra galera Especial Feito a balada Prime Cuxinha com o Magalhães dos Teclados Ao vivo Arroce Vem Alô Miga Loura Cuxinha comigo E toda moça Do marmelo Meu amigo Calahã Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo E quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonita Um pedaço da vida De felicidade E vem matar logo O desejo Fazer esse vaqueiro Pedir de verdade Vem matar logo Um beijo Enquanto eu te vejo A tua saudade Eu tô querendo te beijar De novo E o teu beijo Vem me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Eu quero sentir O teu corpo no meio Oh, querendo te beijar De novo E o teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Eu quero sentir O seu corpo no meio Simbora, hein? Atualizou de novo Copia tudo bem Suamusica.com Meu amigo Adelino Divinações Vamos lá A última E meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo E quero ser teu namorado Ficar ao seu lado Falar no ouvido Que você é o mais bonito Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo O desejo Fazer esse vaqueiro Feio de verdade Vem matar logo De vez Enquanto eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar De novo E o teu beijo Vem me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Eu quero sentir O seu corpo no meio Tô querendo te beijar De novo E o teu beijo Vem me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Eu quero sentir O teu corpo no meio Tô querendo te beijar De novo E o teu beijo Vem me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Eu quero sentir O teu corpo no meio Tô querendo te beijar De novo E o teu beijo Vem me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Eu quero sentir O seu corpo no meio Tô querendo te beijar Ao vivo Taxi do Magalhães do Teclado Na balada Prime Sucesso Magalhães dos Teclados Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Comigo Sou o Magalhães do Teclado Ao vivo Setembro de 2021 Eita sucesso Boa senhora Pelo de 403 de céu Meu patrão Willis Curtindo comigo Lá no bar Comigo em mar Tava pensando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Mas tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Ô se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Ô se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Ô se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Tava pensando que eu sou chiclete Mas chega em fora e já já esquece Mas tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Música 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 Magalhães dos teclados Qual é só sucesso atualizado Sua música porco, meu amigo Erlino De fundações, hein? Divulgando tudo aí, o sucesso! Alô, meu amigo Fernando, gostei comigo, hein? Simbora! Toda a moçada do escondido Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lá, lá, lá Bota e retrata E contigo quebrado É o que tá vendo Pedaço de amor pra todo lado Tá sofrendo Tá doendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Oh, baby Me atende Me atende Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É que eu escuto Quando eu ligo pra ela Oh, vivo! Em nome de padrôzinho de 3 especial Ana Luiz, hein? Que cheiro comigo, hein? Em nome de Parco Pigmar Meu patrão Júnior Garcia Em nome de apoio todo especial Parco Caçote 2 Meu amigo Edivaldo Faianca E toda a tripulação, hein? Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lá, lá, lá Bota e retrata E quadro quebrado É o que tá vendo Um pedaço exambulou pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não tô me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal E deixe seu recado Após o sinal E deixe seu recado É que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É que eu escuto Quando eu ligo Pra ela Arrocha e bem Meu nome é meu amigo Frank e curtindo comigo Alô, Pai Gil Abração especial Magalhães dos Teclados Eita, menino Vamos curtir Vem dançar comigo Vem Eita, lasqueira Alô, patroa rosa Curtindo comigo Meu patrão antes Lá na comunidade Sou Raimundo Capana Grande De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Minando, girando, sem parar De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando, sem parar Eu quero te dar meu amor Você faz me enlouquecer Teu corpo é tudo um sonho lindo Fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do som Fico louco pra lá e pra cá Esse som é pura emoção Esse som só me faz delirar Delirar Vem, vem Eu te convido pra dançar, amor Nesse digado eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Vem, vem Eu te convido pra dançar, amor Nesse digado eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando, sem parar De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando, sem parar Eu quero te dar meu amor Você faz me enlouquecer Teu corpo é tudo um sonho lindo Fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do som Fico louco pra lá e pra cá Esse som é pura emoção Esse som só me faz Delirar Delirar Vem, vem Eu te convido pra dançar, amor Nesse digado eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou E vem, vem Eu te convido pra dançar, amor Nesse digado eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Alô especial, meu patrão Roberto Cuxina comigo, hein Toda moçada lá do Jori É ao vivo Eita de menino, vamos de sucesso aí, ó Essa é especial, toda moçada Cuxa, uma grande teclada, hein Todo beiradão, Amazonas Alô, meu patrão Gombi Cuxina comigo, hein Meu nome de comercial Diogo Meu nome de barco branco primeiro Meu patrão branco, hein Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer, mexer, assado e nada Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer, mexer, assado e nada Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer, mexer, assado e nada Eita de menino, vamos de sucesso aí, ó Você vai comer, mexer, assado e nada Tem o peixe ribeiro, peixe de todo tipo Tem o peixe do pobre, tem o peixe do rico Tem o peixe magrinho, tem o peixe de banha Mas eu já escolhi, eu vou pegar essas piranha Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer, mexer, assado e nada Eu vou levar você pra comer lá em casa E você vai comer, mexer, assado e nada Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer, mexer, assado e nada Eu vou levar você pra comer lá em casa Eu vou levar você pra comer lá em casa E você vai comer, mexer, assado e nada Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer, mexer, assado e nada Eita menino, vou levar você pra comer lá em casa, hein Eu vivo Vem pra planta pra mim, bingo, chique comigo Alô, eu patroa amarelo, cochino comigo, hein Toda moçada lá no escondido Magalhães dos Teclados Eita sucesso, essa é especial, hein Composição é o patrão Rufino, hein Lá na comunidade escondido Especial, ó, filho do beiradão Vamos assim, ó Ó, eu vivo Vem pra balada pra mim, bingo, chique comigo Eu tenho uma namorada, onde é que ela está? Eu tenho uma namorada, onde é que ela está? Será que está em Manicoré ou na cidade de Maitá? Não sei se está em Manicoré ou na cidade de Maitá Não é essa não, não é essa não, não é essa não, não é essa não, a dona do meu coração Agora o que eu vou fazer? Vou sair pro beiradão Agora o que eu vou fazer? Vou sair pro beiradão Eu vou partir logo pra outra, eu não vou perder mais tempo, não Vou partir logo pra outra, não vou perder tempo, não Eu tenho uma namorada, onde é que ela está? Eu tenho uma namorada, onde é que ela está? Não sei se está em Manicoré ou na cidade de Maitá Não sei se está em Manicoré ou na cidade de Maitá Não sei se está em Manicoré ou na cidade de Maitá Agora o que eu vou fazer? Vou sair pro beiradão Agora o que eu vou fazer? Vou sair pro beiradão Vou partir logo pra outra, não vou perder mais tempo, não Vou partir logo pra outra, não vou perder tempo, não Eita menina! Vou sair pro beiradão atrás de você, mas encontra aí Simbora! De Manicoré ou Maitá, mas vou atrás de você Vamos assim, ó! Magalhães dos Teclados Toca só, sucesso atualizado O que galera? Agora chegou a ver de encher a bola como levadura, hein? É só alegria! Ao vivo! Magalhães dos Teclados Magalhães dos Teclados ao vivo, hein? Música Lavou tá nova, lavou tá nova Mulher nova é muito boa, a madura é melhor Seu carinho me conquista e sabe fazer seu dó Com mais experiência é que o homem dá valor Cheirosa como uma roça, bonita como uma flor Da mulher madura, vem pra cá mulher fogosa Audita no que diz, lavou o bicho gota nova Lavou tá nova, lavou tá nova Mulher madura é o bicho, lavou o bicho gota nova Lavou tá nova, lavou tá nova Mulher madura é o bicho, lavou o bicho gota nova Lavou tá nova, lavou tá nova Mulher madura é o bicho, lavou o bicho gota nova Lavou tá nova, lavou tá nova Mulher madura é o bicho Lavou e chegou tá nova Ai, 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 ai Senta aqui no colino, rapaz Ai, 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 ai Senta aqui no colino, rapaz Você me deixa do dia Dozinha na ponta do pé Você me deixa do dia Dozinha na ponta do pé Com essa dança de peludo Ai, 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 ai Com essa dança de peludo Ai, 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 ai Com essa dança de peludo Ai, 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 ai Com essa dança de peludo Ai, 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 ai Pra cavalo velho é capiru É nove que faz gosto O nove se faz gosto Vai cavalo, velha cabina Vai cavalo, velha cabina Ai, 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 ai A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá, bota pra cá A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto A novinha que faz gosto, a novinha que faz gosto É só me, só me sumi, só me igu lê E tá gostoso, e mexe, mexe, é o amor que a gente faz, meu bem É o amor que a gente faz, neném Tá gostoso, e mexe, mexe, é o amor que a gente faz, meu bem É o amor que a gente faz, neném Faz o jogo de cintura, remessa toda a tesoura aqui A gente quer mexer, mamãe, a gente quer mexer, mamãe Faz o jogo de cintura, remessa toda a tesoura aqui A gente quer mexer, mamãe Tem que mexer mamãe, tem que mexer mamãe É pau na caixa, é pau no fó, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos clorar o amor É pau na caixa, é pau no fó, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos clorar o amor Quisera o meu amor, vem cá, que acredito, amor Quisera o meu amor, vem cá, que acredito, amor Quisera o meu amor, vem cá, que acredito, amor Quisera o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou o amor Eita menino, cê tá curtindo uma galinha seclada horrível hein Nada falado pra em mim Festa do beiradão, é assim Quero agradecer em nome dos meus patrocinadores Patrocinou uma galinha seclada hein Nome de barco Big Mar, meu patrão Júlio Garcia Meu amigo Marcelo e toda moçada hein Nome de barco Branco Primeiro, meu patrão Branco Bessonaria Rosa do Caminhão, meu patrão Niraldo curtindo comigo hein Nome de barco Cassote 2, meu patrão Edivaldo Faianca Falou! Magalhães dos Teclados Segura a rocha hein Eita menino, cê tá curtindo uma galinha seclada horrível hein Suamusica.com Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo mesmo, um casal Boa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô tirando o fundo desse poço aí A rocha vem Essa especial hein Minha prima Leane curtindo comigo hein Simbora Abraço especial a toda moçada de espírito de auxiliadora curtindo comigo hein Meu patrão Renato, professora Cuca Quando você me toca, me arrepia bem Suas palavras não me importam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo mesmo, um casal Boa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Boa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Boa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse poço aí Ei da menina Abraço especial minha amiga Silvia curtindo comigo hein Lá no Hotel Marilza Arrocha vem Arrocha vem Magalhães dos teclados Toca só sucesso atualizado Eita menina Vamos rochando assim ó Essa especial minha esposa curtindo comigo hein Simbora Meu pensamento Meu pensamento Só couro e perfumando o vento até você Momento Instante que eu choro por não te ter Me abraçar Me abraçar Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou A sincerar ao fim Mais alguém Alguém não vai ficar no pensamento E vai chegar Desesperadamente Embaraçando seu olhar, direcionando por inteira, apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai insistir, não vai me perder Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que for só será os asperguchão Pra eu amar, amar você Eita menino, vamos pro Chirinho aí, ó Meu pensamento, são flores perfumando o vento até você Meu momento, instantes que eu choro por não te ter Me abraçar, beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que isso não terá o fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento e vai chegar Desesperadamente embaraçando seu olhar, direcionando por inteira, apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai desistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que for só será os asperguchão pra eu amar Esse alguém sou eu, ai, 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 ai Tudo que for só será os asperguchão pra eu amar Amar você Simbora, hein Enche o copo, vem bebê, vem que veio comigo, hein Vem pra babar da praia, amigo, o Magalhães teclado ao vivo, hein Magalhães dos teclados Simbora, hein Aquecido o Magalhães teclado ao vivo, hein Lume de mercenaria De nova união, hein Zero hora, sexta-feira Ela ainda no sinal de vida Uma hora dessa semana passada Ela ligou ainda arrependida Ou será que a cachaça não bateu? Será que o celular descarregou? Será que ela não apareceu? Ou será que ela tem um novo amor? Era pra ligar, mas ela não ligou Nenhuma mensagem, ela apareceu Se na recaída eu sei que errou Hoje quem vai recair sou eu Era pra ligar, mas ela não ligou Nenhuma mensagem, ela apareceu Se na recaída eu sei que errou Hoje quem vai recair sou eu Zero hora, sexta-feira Ela ainda no sinal de vida Uma hora dessa semana passada Ela ligou ainda arrependida Oh, será que a cachaça não bateu? Será que o celular descarregou? Será que ela não apareceu? Será que ela tem um novo amor? Era pra ligar, mas ela não ligou Nenhuma mensagem, ela apareceu Se na recaída eu sei que errou Hoje quem vai recair sou eu Era pra ligar, mas ela não ligou Nenhuma mensagem, ela apareceu Se na recaída eu sei que errou Hoje quem vai recair sou eu Sexta-feira Ela ainda no sinal de vida Uma hora dessa semana passada Ela ligou ainda arrependida Oh, será que a cachaça não bateu? Será que o celular descarregou? Será que ela não apareceu? Será que ela tem um novo amor? Era pra ligar, mas ela não ligou Nenhuma mensagem, ela apareceu Se na recaída eu sei que errou Hoje quem vai recair sou eu Era pra ligar, mas ela não ligou Nenhuma mensagem, ela apareceu Se na recaída eu sei que errou Hoje quem vai recair sou eu Ao vivo Magalhães dos teclados Simbora, hein? Eita menino! Mais uma aí, ó Com pesão meu amigo com fio, hein? Eu já bebi muita cachaça Agora eu não bebo mais Eu descobri que a cachaça Tem sangue do satanás Eu descobri que a cachaça Tem sangue do satanás Amigo, você quer beber? Pede aí que eu vou pagar Pago até uma garrafa Mas não vai se embriagar Pago até uma garrafa Mas não vai se embriagar Eu me sinto tão feliz Que hoje não bebo mais Nem cachaça, nem cerveja Nem o risco eu quero mais Nem cachaça, nem cerveja Nem o risco eu quero mais Eita, meu amigo Rufino, hein? Essa é especial! Eu já bebi muita cachaça Agora eu não bebo mais Eu descobri que a cachaça Tem sangue do satanás Eu descobri que a cachaça Tem sangue do satanás Amigo, você quer beber? Pede aí que eu vou pagar Pago até uma garrafa Mas não vai se embriagar Eu pago até uma garrafa Mas não vai se embriagar Eu me sinto tão feliz Que eu não bebo mais Nem cachaça, nem cerveja Nem o risco eu quero mais Nem cachaça, nem cerveja Nem o risco eu quero mais Simbora, hein? Você tá com chino Uma grande caclada ao vivo, hein? Repertório novo Atualizado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau